É isso, hoje a Globo exibe o show de Natal da Xuxa, gravado no Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro. E logicamente, que o seu video show acompanha tudo de pertinho. Vamos ver. Já faz parte do nosso calendário passar o Natal com Xuxa e seus convidados. Esse ano, o espetáculo comemora 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês que vão acompanhar a gente, começar esse Natal mágico, desde o Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, para todos vocês. No camarim, a foto com a musa é o melhor presente das crianças. Mas não são só elas que se emocionam, não. No show que levantou a galera no Maracanãzinho, além de mais de 400 bailarinos, os sucessos da rainha que sempre arrepiam. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode ter. O sonho está no ar E é claro que na lista das participações, não podiam faltar seus amigos. O fato de eu estar aqui hoje, além da amizade com o Luzoni, tem um papel primordial. É a nossa relação para com as pessoas, em especial com as crianças. E é uma causa muito bacana, uma causa nobre por ser beneficente. E além disso, agrega uma atitude legal, uma atitude artística, em que a gente une o bom gosto que a produção dela tem, com o entretenimento para as famílias. É bom sempre ajudar, poder ajudar as pessoas fazendo o que ama. A gente está cantando o que a gente mais gosta de fazer. E vamos estar passando o Natal junto, hoje à noite, com vocês. Vamos nessa. Léo, Vitor, canta só para mim, para todo mundo. Esse aqui é o meu Natal mágico para vocês, hein? Então fique acompanhando aí, porque só na noite de Natal, um pouquinho antes da Missa do Gala, que vocês vão poder ver. Vitor e Léo, Padre Marcelo, Bebeta, Luan Santana e Maria Gadu. Tudo isso no nosso especial de Natal. Obrigada, vídeo show. Valeu? Valeu, vídeo show. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.